Tony Vonda Pisadinha sem sentimento pra me machucar eu vou valer o seu cuspe no chão cê tá de volta antes de secar e você arrumou as malas só pra teu trabalho de desarrumar evitar a saudade que cê vai passar e nem vá e nem vá e você arrumou as malas só pra teu trabalho de desarrumar evitar a saudade que cê vai passar e nem vá e nem vá Eu não damei a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva eu tenho certeza você nem pensou e foi jogando palavras ao vento sem sentimento pra me machucar eu vou valer o seu cuspe no chão cê tá de volta antes de secar e você arrumou as malas só pra teu trabalho de desarrumar evitar a saudade que cê vai passar e nem vá e nem vá e você arrumou as malas só pra teu trabalho de desarrumar evitar a saudade que cê vai passar e nem vá e nem vá e nem vá e nem vá e você arrumou as malas só pra teu trabalho de desarrumar evitar a saudade que cê vai passar e nem vá e nem vá e nem vá e você arrumou as malas só pra teu trabalho de desarrumar evitar a saudade que cê vai passar e nem vá e nem vá e nem vá Música Eu nasci lá na fazenda, cresci cuidando do gado Sou filho de campeão, de um vaqueiro afamado Desde novo eu já sabia qual caminho ia seguir Derrubaram o boi no chão e veio a poeira subir Mamãe sempre falando pra eu morar na cidade Que arranjasse um emprego e fosse pra faculdade Eu disse minha mãe, eu nasci num pé da serra Vou seguir a minha sina, quem puxa seus não erra Vou seguir na faculdade que meu pai me ensinou Derrubaram o boi no chão e ser um grande vencedor Meu cavalo é capa louca, sou vaqueiro Premiado, viciado em correboi Dessa vida eu não largo, não cursei a faculdade Pois nasci no meio do mato Mas falando em vaquejada, sou formado e doutorado Meu cavalo é capa louca, sou vaqueiro Premiado, viciado em correboi Dessa vida eu não largo, não cursei a faculdade Pois nasci no meio do mato Mas falando em vaquejada, sou formado e doutorado Eu nasci lá na fazenda, cresci cuidando do gato Sou filho de campeão, de um vaqueiro afamado Desde novo eu já sabia qual caminho ia seguir Derrubaram o boi no chão e veio a poeira subir Mamãe sempre falando pra eu morar na cidade Que arranjasse um emprego e fosse pra faculdade Eu disse minha mãe, eu nasci num pé da serra Vou seguir a minha sina, quem puxa seus não erra Vou seguir na faculdade que meu pai me ensinou Derrubaram o boi no chão e ser um grande vencedor Meu cavalo é capa louca, sou vaqueiro Premiado, viciado em correboi Dessa vida eu não largo, não cursei a faculdade Pois nasci no meio do mato Mas falando em vaquejada, sou formado e doutorado Meu cavalo é capa louca, sou vaqueiro Premiado, viciado em correboi Dessa vida eu não largo, não cursei a faculdade Pois nasci no meio do mato Mas falando em vaquejada, sou formado e doutorado Ei, me ajuda aí, senão seu bebo vai virar um bebinho Tentar até que eu tentei, mas ainda não tento, sou para esquecereis É saudade, você tinha razão, no final sou eu e você e a solidão Mas eu tô disposto a tudo, atravesso até o mundo Carrado na turbina de um avião, pra girar você da cabeça Porque já desisti do coração Me ajuda aí, volta pra mim, senão seu bebo vai virar um bebinho Me ajuda aí, volta pra mim, senão seu bebo vai virar um bebinho Me ajuda aí Tentar até que eu tentei, mas ainda não tento, sou para esquecereis É saudade, você tinha razão, no final sou eu e você e a solidão Mas eu tô disposto a tudo, atravesso até o mundo Carrado na turbina de um avião, pra girar você da cabeça Porque já desisti do coração Me ajuda aí, volta pra mim, senão seu bebo vai virar um bebinho Me ajuda aí, volta pra mim, senão seu bebo vai virar um bebinho Me ajuda aí, volta pra mim, senão seu bebo vai virar um bebinho Me ajuda aí, volta pra mim, senão seu bebo vai virar um bebinho Me ajuda aí, volta pra mim, senão seu bebo vai virar um bebinho Alô DJ Ives, estourou papai Tony Volna Pisadinha Como é que pode porra no amor, eu nunca tenho sorte Eu tentei de novo, mas não deu Eu acho que nesse mundo, ser certo tá sendo errado É foda a gente amar, sem ser amar Quebrei a cara de novo, de novo É só ferro de novo, de novo Se era pra me machucar Alguém deixou eu me apaixonar Me diz como é que faz Me diz como é que faz Se ontem a gente fez amor e hoje não me quer mais Me diz como é que faz Me diz como é que faz Se ontem a gente fez amor e hoje não me quer mais Parei da uma guinata, divulga que é sucesso papai Que fizer é esse meu fim Como é que pode porra no amor, eu nunca tenho sorte Eu tentei de novo, mas não deu Eu acho que nesse mundo, ser certo tá sendo errado É foda a gente amar, sem ser amado Quebrei a cara de novo, de novo É só ferro de novo, de novo Se era pra me machucar Alguém deixou eu me apaixonar Me diz como é que faz Me diz como é que faz Se ontem a gente fez amor e hoje não me quer mais Me diz como é que faz Me diz como é que faz Se ontem a gente fez amor e hoje não me quer mais Olha o friseiro do vaqueiro Era morador do sertão, marca de calor na mão lá do interior Mas e mora na cidade, procura melhoras Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Com a estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a encontrar e ainda seu amor E uma torto se apaixonou Pela menina da cidade e filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou E uma torto se apaixonou Pela menina da cidade e filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou Tô, nivão da pisadinha Era morador do sertão, marca de calor na mão lá do interior Mas e mora na cidade, procura melhoras Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Com a estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a encontrar e ainda seu amor E uma torto se apaixonou Pela menina da cidade e filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou E uma torto se apaixonou Pela menina da cidade e filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou Eu achei que era amor Mas foi o engano do meu coração Ela me deu um tchau Pra não mais voltar Não pude fazer nada pra evitar Eu amava ela, ela me usou Meu coração sofreu depois que me deixou Posso até sofrer, mas não vou voltar Eu já sofri demais, não dá pra aguentar Vou beber cachaça só pra te esquecer Não vou mais chorar, não vou mais sofrer Vou seguir minha vida, não vou nem tentar Vou dar com alguém que não quis me amar Vou seguir minha vida, não vou nem tentar Vou dar com alguém que não quis me amar Tony Von da Pisadinha Eu achei que era amor, mas foi o engano do meu coração Ela me deu um tchau Ela me deu um tchau pra não mais voltar Não pude fazer nada pra evitar Eu amava ela, ela me usou Meu coração sofreu depois que me deixou Posso até sofrer, mas não vou voltar Eu já sofri demais, não dá pra aguentar Vou beber cachaça só pra te esquecer Não vou mais chorar, não vou mais sofrer Vou seguir minha vida, não vou nem tentar Vou dar com alguém que não quis me amar Vou beber cachaça só pra te esquecer Não vou mais chorar, não vou mais sofrer Vou seguir minha vida, não vou nem tentar Vou dar com alguém que não quis me amar Vou seguir minha vida, não vou nem tentar Vou dar com alguém que não quis me amar Vou beber cachaça só pra te esquecer Legenda Adriana Zanotto